E como é que foi a investigação das pessoas que fraudavam as doações durante a tragédia de Petrópolis? É, isso foi... Tem uns casos que a gente investiga que... Revolta, né? Pô, no meio do desastre lá, começaram a surgir falsas vaquinhas, falsas de do e apoio às vítimas e a pessoa não estava ligada a nenhuma... Realmente a nenhuma ONG ou nenhum grupo de lá. Aí quando chegava isso pra gente, fazia a investigação e chegava nas pessoas. Usando a internet pra... Pra criar falsos fundos que na verdade era interesse próprio. E como se proteger desse tipo de... Eu admito que é difícil, porque a população está... está fragilizada querendo ajudar. Então ela, se for fazer, ela tem que procurar primeiro aqueles canais mais comuns de doação. Cruz Vermelha. Isso, isso. E se for doar em relação a instituições de caridade, optar por aquelas que ela já conheça. Que ela já ajudou em alguma vez na vida. Porque aí ele já vai saber o caminho certo da doação. Porque senão realmente é difícil. Isso quando você está no meio de uma crise dessa humanitária, você querer ajudar. Sempre tem muitos casos de pessoas tentando se aproveitar daquele momento. É difícil. Isso é passagem sem escala pro inferno, né? É. E porra, você aproveitar de uma tragédia que está todo mundo... Pô, uma situação que passa na televisão. Não tem como você não se comover em ver um pai que perdeu um filho. Pô, crianças soterradas. Pessoas soterradas. E você pegar, pô, vou me aproveitar aqui pra ganhar um dinheiro. Pô, tá doido, cara. Essa foi mais uma operação que foi no final de semana também. Foi no sábado, não foi? Também. É engraçado porque assim, você vê em regras, telionatário, eles chegam a ser quase patológicos. Eles parecem que eles não têm muita noção da gravidade dos seus atos. Eles agem como se a atividade deles é... Um outro caso também que eu lembro impactante. A gente prendeu um falso defensor público em Jacaripaguá. Só que esse defensor, falso defensor público, estava dando palestra. Caciu. Ele estava dando aula. Ele já estava se relacionando com outros servidores do fórum de Jacaripaguá. Porque estava acreditando que ele era um defensor público do Nordeste licenciado aqui no Rio. É uma coisa louca. Pessoa completamente desvirtuada. Eu sou maluca mesmo. Ela faz o quê? É, desvirtuada. Ele acredita na própria mentira. Porque tem uns que fazem pela... E ele só acreditou que estava preso quando já estava na delegacia, dentro da carceragem. Eu falei, meu irmão, você ainda não... Você está preso, não percebeu não? Você acha que é pegadinha do malandro? Você está dentro da carceragem. Pode parar o teatro. Eu vou me defender disso. Eu devo ter pensado. Porque tem uns caras que fazem pela vantagem financeira. Tem uns caras que eu acho que vão nesse caminho pela... É patológico. O cara inventa um mundo particular e passa a viver aquele mundo. Sim. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto